Fala galera, beleza? Eu sou o Ujne e vocês estão no Bora Mundo e a gente vai fazer mais um vídeo de história do Brasil. Nós estamos aqui agora no próximo vídeo, lembrando que os vídeos estão em sequência, certo? E às vezes eu vou fazer algumas pontuações no começo de alguns vídeos, outra coisa interessante é que os vídeos vão ser menores, tá? Eu estava vendo um método, como eu disse no vídeo anterior, e a tendência é que eles sejam menores. Mas fica melhor para você estudar, para você marcar, para você anotar, porque são vídeos menorezinhos, com ideias mais compactas, então você consegue meio que assimilar melhor, porque, por exemplo, se você entendeu a história, a explicação que eu dei, só que você quer rever de novo, você não precisa rever um vídeo de 20 minutos, vai ser um vídeo mais curtinho, tá certo? Então você rever rapidinho o conteúdo, ele fica mais fresco e você faz as suas anotações e pontuações, certo? Bom, então vamos lá. A gente vai falar agora sobre as tentativas iniciais de exploração. Nós falamos no vídeo anterior que teve três períodos dentro do processo de colonização, tá certo? Que foi o período do Brasil Colônia, do Brasil Colonial, né? E agora a gente vai falar sobre as tentativas iniciais de exploração. Bom, vamos lá. Primeira coisa interessante é que o estar dos portugueses no Brasil em 1500, a chegada deles, o primeiro momento ali, os primeiros anos naquela região, onde eles ficaram muito tempo na parte costeira do Brasil, sem entrar floresta dentro e tal. Não teve muito entusiasmo, tá? Foi uma estada, foi uma descoberta, diferente da descoberta do Vasco da Gama, né? Foi uma coisa assim, meio que sem entusiasmo. Essa é realmente a palavra, né? E a gente vai ver uma coisa interessante, que existia uma dificuldade, uma visão dos portugueses, dos colonizadores, sobre a questão geográfica, né? Até eles vão falar que, no livro, uma coisa interessante, é que essa questão geográfica era algo visto como uma terra difícil geograficamente, né? Uma terra diferente do formato que eles já tinham acostumado, que eles já conheciam, e tinha, então, todo um problema logístico do que fazer com essa terra agora recém-descoberta, tá certo? Então, a gente tem uma questão aí da terra, que é de uma geografia difícil, de toda uma estrutura geográfica difícil e diferente, tá certo? Sendo assim, passando o primeiro momento, sem muita exploração, sem adentrar as terras ali na costa, o que ficou marcado, então, que era aquilo que eles tinham contato, eram aquelas coisas mais exóticas, né, do Brasil, até onde eles conseguiam se locomover, né, e explorar, e as coisas exóticas eram os índios, tinha uma série de coisas, mas vamos colocar principalmente aqui, que é o que as documentações e os registros pontuam, que são coisas interessantes. Por exemplo, os índios, as araras, né, os papagaios, isso aqui é interessante, que foi tão influenciador o contato com essas coisas, que eram mais exóticas, né, que, inclusive, se eu não me engano, os italianos, é os italianos, cadê? Vamos lá pra mim, isso, é isso mesmo, os italianos, né, na sua maior parte, chamavam aí, em certo momento, o Brasil, começaram a chamar, né, de terra dos papagaios, né, olha que interessante, porque eram criaturas exóticas, né, era um diferencial. Então, o que que isso tem a ver? Isso tem a ver que no primeiro momento, a coisa do Brasil colônia, a coisa do Brasil produtivo, a coisa da exploração, da colonização, ainda não estava andando, entendeu? Onde nós estamos, o que que é isso, qual a estrutura desse lugar, certo? Então, a gente vai vendo que se manteve aí, inclusive, né, isso que é interessante, se manteve essas expressões sobre essas pontuações exóticas, né? Inclusive, o Dom Manuel, em certo momento, começa a chamar o Brasil de Vera Cruz, a terra Vera Cruz, né, mais pra frente, ele vai chamar de Santa Cruz, tá? E aí, como é que o nome do Brasil aparece? Começa a se falar em nome de terras Brasis, né, de Brasil, mais ou menos lá, começa a se aparecer nos registros, mil quinhentos e três. Começa a se falar de terra Brasil, o que que é isso aqui? O que que é essa terra Brasil, né? O Brasil é de brasa, algo quente como a brasa, algo Brasil, né, vem das riquezas, né, vem daquilo que é riquezas da terra, aquilo que dá à população riqueza, né, aquilo que serve de produção e de construção de alguma coisa, né, então, uma dessas coisas era o pau-brasil, né, que dentro do seu cerne, no seu miolo, era, tinha uma espécie, o líquido vermelho que ele tinha, né, era muito vermelho, e esse pau-brasil era em abundância, e esse pau-brasil era usado pra muita coisa. Fora a coloração de roupa, que é uma coisa muito importante, a coloração dos tecidos, principalmente na época medieval, mas, fora isso, a própria madeira do pau-brasil, ela servia pra construir barcos e uma série de outras coisas, né, de outros elementos importantes pra vida cotidiana, certo? Então, quer dizer, se enxerga essa riqueza e começa a se chamar de terra-brasil, né. Outro ponto interessante é que essa terra-brasil, ela não é algo novo, o nome de uma terra ou de um local chamado Brasil, né. Tem cartas de 1367 que já relatam pessoas dizendo sobre terras chamadas Brasil. Essas cartas relatam que são ilhas, né, são ilhas chamadas Brasil. Alguns relatam que existem, parecem mais de uma ilha, parece que são três, alguma coisa assim. E é interessante que alguns relatam que é perto da França, outros que são em outro local ali, mas o interessante é que esse nome de terra-brasil, terra que tem algo, Brasil, algo que lembra a brasa, que parece ser uma riqueza daquele local e já aparece muito antes da gente ter aí os nomes de terra-brasil. Isso é interessante, né. A forma em que eles dão o nome, que se escolhe o nome, é muito interessante, certo? Então, a gente tem até aqui um pouquinho sobre como é que foi, assim, essa primeira visão, né, da terra, o que que se produziu, o que que não se produziu, a primeira estranheza, e um pouquinho sobre a questão de como o nome vem chegando, né, o nome vai vindo como resultado dessa estada dos portugueses naquele primeiro momento ali, naquelas terras, referente ao que eles estão vendo, né. Bom, então é isso, até o próximo vídeo, não esquece, faça as suas anotações, o vídeo é curtinho, faz as suas anotações, que a ideia é que no final você tenha um belo de um resumo bem feito desse calhamaço de livro de história do Boris Fausto. É isso aí, galera, valeu, não esquece de, pô, curtir aqui o vídeo, se inscreve, porque vai ter vídeo toda semana, tem vídeo de um monte de coisa, se inscreve pra o vídeo chegar pra você, clica no sininho e me ajuda. Compartilha nas redes sociais que é a forma que o pessoal tem de conhecer o meu canal, certo? Espero que eu tenha te ajudado, é isso aí, até mais.